e aí galera do youtube tudo bem antes de começar um box da fonte de energia eu ia pedir para vocês deixar aquele like se inscrever no canal você que é novo por aqui e você que é inscrito compartilhe com seus amigos nas redes sociais para ajudar o canal crescer beleza então vamos para um box aqui esse é um box é da fonte de energia ela é da one power ela tem 500 watts alta eficiência eu pesquisei bastante sobre ela é um produto de qualidade mas eu vou fazer um teste para ver se ela vai segurar uma gtx uma galaxy gtx 1060 então ela não é 80 plus ela tem setenta por cento de eficiência essa segundo informações que eu tive no site então vamos ver se ela vai aguentar né o sistema e como ela vai sair então vou trazer mais vídeos sobre essa fonte de energia para ver como que se saiu ela tá um preço muito bom aí no mercado vocês pesquisarem bem em conta então como a essa gtx da galaxy ela usa pouco né watts ela usa 120 então eu decidi testar essa fonte bom então vou abrir aqui a caixa deixa eu mostrar mais detalhes sobre a caixa antes aqui deixa eu focar aqui a câmera olha é versão atx é v 2.3 potência real de 500 watts dimensão do cooler de 620 milímetros ele é verde o conector de alimentação é de 20 mais quatro pinos né cabo de nylon o conector atx 12 volts um é quatro mais quatro pinos é conector ide dois é o flop não tem é conector sata tem quatro conectores sata é o suficiente e o conector do pc express é de 6 mais dois oito pinos então ela tem toda a especificação assim para uma placa mediana uma placa de vídeo por exemplo a gtx mesmo 1060 ela tem as características assim é compatíveis né mas vamos ver a eficiência que ela vai ter né durante os jogos os benchmark dos testes que eu vou fazer por isso vou trazer mais vídeos sobre essa fonte de energia eu vou abrir aqui a aparentemente parecer bem bonita fonte tem esse destaque verde ela não é uma fonte tão grande ela é pequena aqui o cooler né de 120 milímetros milímetros ela é bonita depende como vocês vão usar aí no gabinete de vocês aqui as especificações dela deixa focar a câmera agora tá difícil de focar mas são as especificações que tem na caixa como eu mostrei ela não é bivolt automático né você tem que mudar manualmente para 110 e 220 volts mas pelo preço é é o que se esperava mas aparentemente assim até que ela tem uma boa qualidade pelo preço galera aqui tá os conectores é isso aí não tem muito o que dizer só testando mesmo mas eu vou trazer mais vídeos sobre ela no canal é como ela vai ser fazer um teste bem forte né para ela porque é uma gtx 1060 e vamos ver se ela vai dar conta do recado né ela vai usar uma placa-mãe é as rock e um processador é é raizem 5 1600 de 3.2 gigahertz fora os hds né e coolers então vamos ver se ela vai dar conta do recado beleza galera então se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e você que é inscrito compartilhe com seus amigos e nas redes sociais para ajudar o canal crescer beleza tchau galera fui valeu tchau tchau